Oi irmã, calma aí, eu só tô colocando aqui o nosso nomezinho. E eu já te chamo aí, deixa eu te chamar, opa, calma aí. Oiê, tudo bom? Oi, tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tudo jóia. Ai, tá com uma cara de gostoso aí, gente. Aqui tá um frio. Aqui tá um friozinho, massa, fresquinho. Aqui o nosso inverno ainda é verão, né? Pois é. Vou até ver se eu fico por aqui. É, fica por aí, esse gostoso, lugar gostoso. Assim, eu tava pensando em me trancar no quarto por conta do meu filho, que qualquer mãe no outro pode aparecer, mas vamos ver. Se ele atrapalhar, eu vou pra outro canto. Ele não vai atrapalhar, não. É. Tudo bom? Tudo. Eu queria começar te agradecendo muito por você abrir esse espaço e esse horário pra gente, pra conversar. E queria que você começasse um pouco se apresentando e falando um pouco de você. Obrigada também pelo convite. É sempre um prazer a gente falar sobre espaços de arte independente, né? Eu acho que quem, de alguma forma, dialoga com esse tipo de atividade sabe que é uma guerrilha constante, né? Eu sou Irma, eu sou artista e gestora da Galeria Mau Mau, um espaço de arte independente aqui de Recife e que já existe há... tem 11 anos, já. Ah, eu acho que eu vou segurar isso aqui. O meu cai também. Eu vou tomar alguma gambiarra pra ficar colocando esse celular, mas não tá dando certo. E é isso. 11 anos, né, gente? É muita coisa. 11 anos já acontece, já passa um filme na nossa cabeça, né, Irma? É muita coisa. É bastante. E... Enfim, é um universo, né? Porque a gente sempre... Também tem uma rotatividade de artistas muito grande na casa, né? Então, isso também faz com que a gente se transforme. Enfim, é uma mutação constante. Eu queria saber como é que foi fundada a Mau Mau e como que você, como artista, sempre perseguiu ou quis fazer isso. Qual foi a sua iniciativa e quanto tempo... E como é que isso surgiu a Mau Mau? Bom, a Mau Mau nasceu em 2009, né? Foi uma... Foi criada por mim e por Fernando Pérez, que é artista plástico. E tanto eu quanto ele, a gente já vinha de um rolê de coletivos, assim, né? Fernando criou um espaço que era a casa dele e também era um espaço aberto para ações de arte coletivas, que era a menor casa de Olímpio. Que era realmente a menor casa de Olímpio. Um vão, assim, entre duas casas, um triângulo, assim, que ele fez de casa e na época a gente morava junto. Um caráter muito de vida e arte misturada. E aí foi por aí, assim, que começou o meu processo mais íntimo de trazer a arte para casa, literalmente, vice-versa. E daí, depois também teve o Submarino, um ateliê chamado Submarino, do qual eu não fiz parte, mas eu frequentei. Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Tô, tô. É que às vezes cai e a gente, tô, tô te ouvindo. É, só para eu não ficar falando aqui, quando eu ver, eu não ouviu nada, né? Enfim. Então, eu acho que no Ateliê Submarino foi um lugar onde eu... Me tocou bastante, assim, porque era um lugar onde a gente se divertia muito, tinha muitas festas e muita arte bacana, assim, e as pessoas interagiam e dialogavam de uma forma muito natural, assim, diferente da frieza que tem em uma galeria. Então, quando, Fernando, a gente criou a Galeria Mau Mau, era muito com esse intuito de fazer uma... ter um espaço de arte onde as pessoas pudessem produzir, criar, experimentar, vivenciar a arte, né? E é... Foi por aí, assim, esse caminho. E ela se dava... Você tinha vontade de ter uma galeria ou você já tinha vontade de ter, assim, essa agregação de artistas? Porque a Mau Mau é uma residência também. Uhum, é. Então, você recebe artistas e eu gostaria... É na sua casa. Eu gostaria de também frisar que é na sua casa. Então, assim, é intimamente, realmente, é o íntimo com a arte, com isso tudo. É... Então... Fala. É que é isso, assim, na menor casa, a gente já vivia isso, né? E aí, na verdade, a gente transferiu pra cá, né? Que a gente saiu da menor casa de Olinda e veio aqui pra essa outra casa. Que é uma casa bem maior, com quintal, com tudo. E aí começaram outras... Envolvendo outras pessoas e ampliando essa rede com a qual a gente já dialogava e já construía coisas juntas, assim, né? E quantas pessoas cabem na casa por vez, assim? Como é que é essa residência? Me conta. Como? Não entendi. Quantas pessoas cabem na casa por vez, assim? Como é essa residência? Ah... É... Depende. A gente aqui funciona... O seguinte, tem um espaço que é a galeria, tem um espaço que é a minha casa, tem o ateliê de gravura chamado Gráfica Lenta, tem um estúdio de tatuagem chamado Ventania, tem o Mamas, que é um bar feminista, que dá suporte às ações da Mau Mau, e tem uma sala, que é uma sala chamada Sala Monstra, que é o espaço onde a gente desenvolve atividades corporais, vivências, ensaios, enfim. E tem um espaço para a residência artísticas, onde a gente recebe pessoas, residentes temporários, né? E é isso, é uma casa grande, tem bastante árvores aqui, mangueiras, pé de carambola, limão. E é o nosso oásis, assim, cravado no meio da cidade, né? Assim, aqui atrás tem um prédio, a gente está com outro prédio sendo construído. Então, é uma área que sofre muito especulação imobiliária mesmo. O tempo inteiro está se destruindo as casas antigas, né? Essa é uma casa de 1938, para se construir prédio. Então, é difícil, assim, a manutenção desse espaço. Mas é isso, é uma história que a gente está na guerrilha, assim, faz tempo. Com certeza. Alguém me perguntou, é de Recife, sim. Fica em Recife, aonde, Irma? É no bairro do Espinheiro, é um bairro bem central de Recife, que fica entre Olinda e Boa Viagem, sabe? Então, a gente aqui circula muito de bicicleta, né? A gente é muito parceiro, assim, dos ciclistas. Eu sou ciclista, né? Tem uma galera, uma associação chamada Amiciclo, que movimenta também as ações de cicloativismo aqui na cidade. A cidade é toda plana, então é uma delícia, assim, você se locomover de bicicleta, mas é uma cidade que ainda não valoriza isso, né? Então, ainda sofre muito com o trânsito, assim. Aqui é sempre difícil de estacionar e tal. Cidade metrópolis, assim, né? É, metrópolis. Com outras coisas. E como é que é a interação entre todos esses? O bar feminista, a tatuadora, a gráfica, vocês? Como é que é isso tudo? Então, o meu trabalho é justamente esse, né? De coordenar as ações entre esses espaços. Porque a Mau Mau é como se fosse, assim, a nave-mãe dentro que agrega essas outras ações, né? Então, a Gráfica Lenta, por exemplo, é um ateliê coletivo de gravura que nasceu dentro de um projeto criado por Maurício Castro com produção da Clarice Hoffman, teve a participação de Maurício Silva, que são artistas bem legais daqui de Recife. E aí foi um projeto que foi muito massa, assim. A Mau Mau virou um parque gráfico, assim, né? Durante um tempo, efervescente, assim, muito, muito mesmo. Assim, todo canto aqui, toda mesa era alguém fazendo gravura, estamparia, tudo relacionado à gravura. E aí depois o ateliê seguiu com as próprias pernas, né? O que nasceu de um projeto que seria para durar um mês, hoje tem seis anos, oito anos. Acho que seis anos, por aí. E aí... E é isso, assim. Então, vira uma parceria, assim, né? Tem esse cordão umbilical que liga a Gráfica Lenta, Mau Mau, mas são dois espaços independentes. E a gente sempre pensa em ações coletivas aqui, mas vai depender do ritmo de trabalho e do envolvimento que cada um tem aqui, né? A gente já também... Vários outros coletivos e produtoras já passaram por aqui, né? A gente já... Já teve aqui a Livrinha de Papel Finíssima, que é uma editora de livro independente e que trabalhou aqui, teve sua sede aqui durante uns anos. Então, quando essas iniciativas têm a sede aqui na Mau Mau, é natural que a gente passe a desenvolver mais projetos juntos, né? Em parceria. E é isso que faz o espaço existir, né? Quando a gente está aqui trabalhando junto, a gente vai criando coisas, vai tomar um café, faz um almoço e convive, né? E aí, naturalmente, as ideias vão surgir. Voltamos. Irma, e quanto à residência, quanto tempo é de residência e como é que vocês propõem essa residência? O que eu quero dizer com isso, que eu quero perguntar sobre isso, é uma auto-residência ou vocês têm propostas, assim, que vocês propõem no trabalho do artista? Existem diferentes opções, assim, né? Deixa eu botar para carregar isso aqui. Eu até... A gente vai lançar um site, eu estou reformulando o site da Mau Mau e lá eu estou colocando isso, assim, porque tem três tipos de possibilidades de fazer residência artística aqui, né? O primeiro é você pagar e vir, né? De tipo, como albergue, é um albergue de artista que a gente chama, né? Nem você não precisa ser artista também, é como um albergue qualquer, você vem, paga a sua hospedagem, usufrui da casa e ok. E não necessariamente vai fazer ou produzir nada relacionado à arte. Outra possibilidade é a residência escambo, que é uma forma de você mandar a sua proposta para a gente sem a necessidade de edital e se a proposta for interessante para o espaço e viável, né? Porque nem tudo que é interessante a gente consegue desenvolver. Aí a gente faz uma parceria e o artista vem para cá, o artista, e a gente desenvolve juntos esse projeto, né? De forma independente. E a outra possibilidade, a terceira, é quando a gente tem algum tipo de financiamento, né? Quando a gente tem alguma verba e aí a gente cria um edital com um edital específico para aquela residência e aí passa o artista, o artista passa por um processo seletivo e vem aqui desenvolver o projeto, né? A gente já teve algumas residências aqui que foram bem legais, com o Sara Lambranho, outra com o Noboyuki, que foi um artista japonês, que veio... Foi a nossa primeira e única até então residência internacional, que, enfim, né? É tudo uma questão de verba mesmo, de ter dinheiro para poder desenvolver esses projetos, né? Mas a gente sempre tem interesse e também tem muito o amigo do amigo do artista que não sei o quê e acaba vindo para cá, né? E é isso, assim. E a gente se preocupa com isso também que nem sempre o artista vai desenvolver um projeto, né? Às vezes ele vem porque ele quer se relacionar e depois, futuramente, a partir desse primeiro encontro pode se criar um trabalho ou não, né? Ou apenas se fortalece essa rede de artistas, enfim. De artistas e agentes, né? Porque não necessariamente artistas, mas produtores, é. Sim, pesquisadores, estudantes. Já veio muita gente, assim, para cá ainda. Eu falo artistas, mas claro... Sim, sim, sim. E quais são as atividades, assim, principais que você acha que exigem, assim, no dia a dia? Porque é você que faz, né? Na Mau Mau, assim. Quais são as atividades que vocês têm, assim? Ah, cada mês vocês fazem alguma coisa? Ou quais são as atividades principais? É, a gente faz muito evento, né? Exposição, evento. E isso, por exemplo, agora na pandemia fica bem complicado. E outras são as oficinas, né? A gente tem aqui aula de teatro, tem aula de yoga. E iam rolar outros cursos. Cada vez mais também a gente está fazendo coisas, terapias holísticas. E, tipo, ia ter um curso de homeopatia aqui, sabe? Coisas não só de arte, mas coisas que envolvem o cuidado com o ser. Enfim, são coisas que eu me interesso também, né? E aí, a nossa rotina não é muito estável, né? Porque isso vai depender muito se a gente está desenvolvendo algum projeto ou não, né? Então, quando a gente não tem projeto, a rotina é muito mais tranquila. Mas, quando está tendo projeto, aí você mergulha, é absorvido ali naquele mundo. É difícil, assim, dizer como funciona isso, sabe? Porque é muito estável. Vai depender de... Também, aqui, eu, às vezes, mudo muito o meu trabalho, né? Às vezes, eu estou na coordenação, às vezes, eu estou na produção, às vezes, eu sou a faxineira, às vezes, é tudo, assim, né? Montando exposição, ajudando, pintando parede, né? A gente é meio que um faz tudo, assim, também. Agora mesmo, nesse momento de pandemia, eu estou cuidando das plantas da casa, assim, né? Minha função é de jardineira, faxineira também, de tudo. Sim, de cozinheira, de tudo. É, de tudo. Mas, enfim, a rotina da gestão é mais isso, assim, né? De coordenar as ações, de pensar as ações, né? De estar articulando essa rede com os artistas e com produtoras e produtores. Enfim, de estar trabalhando em cima das ações que a gente está desenvolvendo. E as exposições, eu queria muito que você falasse também disso, de ser uma casa de 1930, né? E tudo que vem junto com ser uma casa tão antiga, que é maravilhoso e, ao mesmo tempo, deve ter muitos problemas, né? Assim, estruturais ainda. E num bairro que as pessoas querem que as casas já foram se acabando, né? Assim, as casas antigas. É. É um processo difícil, né? Porque a gente tem despesas fixas, né? Então, é cara a manutenção de uma casa. A gente, enfim, realmente batalha para ficar aqui, sabe? Porque seria ótimo, assim, ter uma pessoa responsável só pela manutenção, né? Que eu diga, Ah, sobe aí no telhado, conserta, agora pinta isso, não sei o quê, uma faxineira que vem aqui todos os dias. Mas não tem isso, né? A gente tem vários parceiros e tal, mas o tempo inteiro é a gente mesmo que tem que botar a mão na massa, sabe? e é um processo quando a gente está com trabalho e aí isso é mais fácil, mas nessas entre safras entre um projeto e outro, aí a coisa aperta. Então, eu ando muito em crise, assim, né? Na verdade, sempre. Eu sei, eu sei. Ai, ai, ai. Mas, assim, é... Difícil isso. Desde o golpe, assim, está sendo cada vez mais difícil a manutenção, né? Do espaço. E aí, também questões de violência na cidade, sabe? Eu, quando tive filho, eu passei um tempo que eu não estava morando aqui na casa e a Mau Mau era só ateliês e, enfim, essas coisas que eu já falei. e aí passou um tempo que a casa estava fechada e não estava dormindo ninguém aqui e a gente sofreu vários furtos, né? E... E foi bem difícil, assim, por uma sequência de roubos aqui, né? Até um dia que eu vim morar aqui e a gente acordou de madrugada com um cara no quintal, assim, né? Então, você se sente impotente. Ai, meu Deus, e agora? O que a gente faz e tal? Mas, aí, enfim, passou e agora tomei um banho de ervas. E pronto, assim, né? Mas é difícil a gente se relacionar, a gente tem que se relacionar com a cidade, né? Que a gente está inserida e é isso um trabalho constante, né? Assim, o bairro é um bairro mais careta, assim, que não não dialoga muito com o espaço, né? Então, as pessoas vêm de outros lugares, é dessa rede que a gente tem, assim, que a gente participa, que frequentam o espaço, né? Então, as pessoas aqui da minha rua, elas não visitam a exposição, sabe? E eu acho isso bem louco, porque, poxa, não é possível que nenhuma das exposições que a gente fez aqui interessem essas pessoas. mas, sim, elas não frequentam, sabe? E, ao mesmo tempo, a gente tem uma rede imensa, assim, de pessoas que colaboram para a existência desse espaço e que usufruem desse espaço, né? E que produzem coisas aqui, né? Eu estou à frente da gestão, mas a gestão também é compartilhada com várias pessoas, né? Lia Letícia, minha grande parceira, assim, a gente já fez muitos projetos juntas, Daniela Azevedo, Clarice Hoffman, que são produtoras, pesquisadoras, e é isso, assim, não tem como você sustentar um espaço de arte independente se não for coletivo, se não for envolvendo muitas pessoas, assim, né? E é isso que faz a gente existir, porque é muito amor também que a gente tem por esse lugar, porque a gente sabe que aqui a gente consegue realizar as nossas ideias, né? Então, tem muito projeto independente, né? O Cinecão, por exemplo, que é um projeto de audiovisual que é coordenado por Lia, ele é todo feito na guerrilha, assim, sabe? Tipo, o artista vem aqui e o artista vai ter que se fuder também, montando, pegando projetor e fazendo gambiarra para subir não sei aonde. Não vai chegar aqui e entregar e vai ter um montador o que vai fazer para você, sabe? Quando a gente tem um projeto e que tem verba, a gente sim, ai, que massa, vai ter uma pessoa só para a montagem, né? Vai ter uma pessoa só cuidando da coordenação do projeto, uma pessoa só cuidando disso. Mas, normalmente, nas ações de guerrilha, o que acontece é a gente se misturar e dividir todas essas funções, né? E aí vai ser isso, o artista também vai varrer o chão, também vai ficar divulgando, sabe? Porque não vai ter assessoria de imprensa, não vai ter montador e é você que vai ter que desenrolar. Então, é realmente, assim, importante essa rede que construa em coletivo, né? Essas ações. É, e tem uma, também tem uma coisa de vocês estarem abertos para outros projetos também, né? Que você está falando, ah, o artista, ele vai vir e vai fazer, vai se fuder, como você disse, vai fazer também, que aí tem uma alta responsabilidade do trabalho, que eu acho que é total inerente do artista, e vocês estarem abertos a receberem todos esses projetos também, né? Tipo, olha só, a gente tem esse espaço, venham, ocupem, mas vocês vão ter que dividir com a gente, e é isso. É, a gente não tem como, né? Chegar, vou pagar um cachê para o artista. É, lógico que não. Não tem, a gente não tem como. E é isso, assim, né? Claro, a gente está aberto, a gente precisa que propostas venham de fora, né? A gente cria nossas propostas, mas é isso, assim, a gente está inserido dentro dessa rede, e aí essa rede, ela, ela, é uma rede pulsante, é uma rede que se move, né? E aí, é cria junto com a gente, né? e é isso. É um diálogo, né? Ou não diálogo, uma conversa, né, geral, assim. É, o do coletivo mesmo, né? Enfim. Exatamente. E, bom, a administração é feita, assim, a gestão é feita por você, mas como é que é administrado, assim, a residência, como é que você administra isso? E como é que o espaço se sustenta? Como se sustenta? É, o espaço se sustenta dos aluguéis, que, desses, desses subespaços, assim, né? Tipo, tem a Mau Mau e tem, como eu falei, a Grafica Lenta, o estudo de tatuagem, mamas, as oficinas que acontecem na casa, são essas ações que sustentam o espaço, assim, né? Que pagam o aluguel da casa, que pagam o básico, né? E a gente se sustenta de projeto, né? Então, assim, quando a gente não tem projeto, aí está difícil, assim, o processo, porque é muito difícil a gente ganhar dinheiro só com as ações independentes. Normalmente, a gente perde dinheiro com as ações independentes, né? É a nossa especialidade. Então, assim, quando a gente faz uma exposição, a gente tem que fazer o bar. e o bar que vai ser a nossa fonte de entrada de grana para poder, pelo menos, bancar a montagem da exposição. Então, é muito difícil, assim, é um processo super estável mesmo, né? e que a gente precisa de verba, né? A gente precisa que se invista nesse tipo de espaço, porque a gente sabe também que a gente é responsável por uma efervescência cultural, assim, né? Que os artistas, eles não são assimilados, assim, por grandes instituições e galerias. A maior parte dos artistas, eles precisam do espaço para expor e para mostrar o seu trabalho, né? E esses espaços normalmente não são acessíveis. A grande maioria dos artistas não estão na galeria, né? Estão na rua. Então, é mais por aí, assim, né? É um espaço que é realmente autêntico e de guerrilha e que é para os artistas e coletivos ocuparem, né? E também, claro, a gente tem um posicionamento político e social, né? Não é qualquer coisa que a gente vai fazer aqui, né? Então, a gente pensa em ações que realmente têm uma reverberação positiva na sociedade, né? E os artistas que vão... Eu sei que vocês recebem artistas de tudo quanto é canto, mas, assim, vocês têm um... Vão mais artistas de Recife para ir para a residência ou não? De tudo quanto é lugar? É, a residência não é tão frequente, assim, né? Então, a gente está no Airbnb também, sabe? Então, já vieram, sei lá, estudantes de Nova York, já veio um estudante da França, enfim, já vieram pessoas, eu acho que do mundo todo, de Recife não, assim, de Recife não rola muito residência de Recife, de gente de Recife. Mas já rolou ocupações, assim, né? Tipo, Gaetano, que é um artista daqui, a gente está com um projeto agora também, que vai ser isso, de ocupação da galeria, que é um tipo de residência, né? Mas, normalmente, a residência são pessoas de fora que vêm para cá. Estava botando para carregar, desculpa. E qual você acha, como é que, quais os benefícios, eu estou perguntando isso sempre, né? Para todo mundo, mas eu vou perguntar para você também. Quais os benefícios e os malefícios de ter um espaço independente? Bom, eu acho que os benefícios são de você trabalhar com o que você acredita, assim, sabe? Disso estar alinhado com o que você realmente gosta de fazer, com o que você tem prazer de fazer, de trabalhar com quem você está afim de trabalhar, sabe? E é isso que move, né? A gente tem muito tesão, assim, pelo trabalho que a gente faz. A gente realmente curte fazer, né? Então, apesar de, ah, meu Deus, aí tem lá que pegar, montar projetor, bar, tudo ao mesmo tempo, né? De estar fazendo esse acúmulo de funções, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que a gente adora fazer, né? Que a gente faz entre amigos, que esses artistas também que compartilham esse trabalho são pessoas que têm um vínculo afetivo também, né? Então, isso é massa, né? A gente se diverte muito trabalhando, sabe? Então, esses são os benefícios. Os malefícios são que a gente vive num sistema capitalista, né? E aí, essa equação, assim, a gente nunca conseguiu equilibrar. A gente está sempre correndo atrás de grana, está sempre correndo atrás de manutenção, assim, né? E... Estou testando aqui a luz. e isso cansa muito, né? Viver de projeto, todo ano a gente tem que estar lá escrevendo não sei quantos editais para uma parte aprovar, outra parte não aprovar. E, enfim, que bom que aprovou um, não sei o quê, mas é, tipo, uma luta muito grande, né? E a gente sabe como é difícil, assim, né? Que a maioria dos artistas ainda não consegue nem acessar esses editais, né? Então, é, isso cansa, assim, também, né? Seria lindo se tivesse uma verba, algum, algum, é, sei lá, algum diálogo mais direto, assim, com esses espaços, uma política voltada para esses espaços que a gente pudesse acessar algum fundo relacionado à cultura de uma forma mais simples, né? E não essa luta louca que é, assim, a gente está disputando editais que são com, tem burocracias imensas, assim, uma papelada, um monte de documentação, né? Que você se perde, os artistas, a galera se perde muito mais na documentação do que na própria proposta, assim, né? A gente vai escrever um projeto que é um, pá, isso aqui, sabe? Só de documentação. Então, são várias coisas, assim, que eu acho que podiam facilitar esse acesso à cultura, né? E fazer com que, potencializar esses espaços, né? Eu acho que o governo devia estar alinhado com a gente nessa perspectiva, assim, de fortalecer essas iniciativas, né? E não dificultar. Enfim. Você, quando, domingo, quando a gente falou, né, você falou uma coisa, assim, que eu me identifiquei muito, você falou assim, eu tô cansada. E é isso, né? Assim, eu me vi um ano atrás, dois anos atrás, quando eu tava fazendo os espaços também, eu falei assim, gente, eu tô exausta. Porque é isso, são todas tiradas de pôlego e a gente vai, a gente sabe muito porque a gente vai, né? A gente entra lá numa coisa e decide ir. E a gente faz, a gente tem essa potência e tudo. Mas, realmente, você ter tanto fôlego e ainda mais pra abraçar todos os projetos e são vários artistas que vêm e que vão e toda vez que um artista entra é uma nova ideia, um novo projeto, uma nova, uma outra estrutura. E, realmente, as burocracias dos editais, assim, dessa demora, né, do edital e de você ter o tempo todo que pegar fôlego pra continuar, ela é cansativa. Eu não tô falando isso pra desestimular ninguém, não, aqui, o pessoal que tá aqui, mas é só pra, porque eu acho que as pessoas não têm noção. Porque quando elas chegam, tá tudo pronto e tá tudo lindo e você tá lá do sorriso aqui até aqui, né? Porque foi lá, botou projetor, já fez a faxina, já serviu o café, já tá tudo... E a galera não vê esse outro esforço por trás, né? E que lá, e que esse... Atrás tem muita intenção e muita força e muito trabalho também. Então, eu só queria deixar isso registrado, né? É, é um processo. É um processo. Mas é isso, eu acho que o lado positivo, assim, dessa... Do que tá rolando agora, dessa pandemia, pelo menos aqui em Recife, tá rolando uma articulação legal, assim, da galera de artes visuais, assim. Então, ao mesmo tempo, essa crise toda força a gente se mexer, né? Força a gente realmente tá em contato com outros artistas nesse sentido de sobrevivência mesmo, né? A gente precisa tá junto pra sobreviver. A gente sabe que a vida de um espaço de artes independente ele tem um... É difícil ter um espaço de arte independente que dura dez anos, onze anos como a gente, né? É bem difícil e eu acho que isso aconteceu com a Maumau por ser essa coisa de ser casa e ser espaço também, né? Porque se fosse só o espaço, normalmente é muito comum, assim, ter uma... É... Um cansaço, eu acho, uma mudança de... de ritmo de artista dessa rotatividade e o... o peso dessa... É... O peso financeiro mesmo, né? De você... De você bancar um ateliê, né? Não é... É muito difícil pro artista ter esse... Esse compromisso, assim, né? Durante muito tempo e manter um ateliê é muito difícil. Irma, e como é que o seu trabalho artístico, ele se mistura nisso tudo? Vixe, Mari! É difícil, Vici, porque... É muito difícil ser artista e trabalhar nessa coisa de produção, de gestão, de tudo junto, né? Então, uma hora alguém sai perdendo, né? Então, é... Eu gostaria de viver, por exemplo, da minha arte. Hum, que chique! Mas... Mas é meio difícil. Eu participei do meu último trabalho, foi bem massa, que foi... Eu participei de um projeto no ateliê de Cristina Machado, que é um... uma artista muito bem maravilhosa, que trabalha com argila aqui perto, e ela fez um... Ela convidou várias artistas a ocuparem o ateliê dela e criarem com argila. E aí, foi maravilhoso, e eu estou agora, nesse momento, bem apaixonada por argila, querendo trabalhar mais com isso, porque, para mim, teve uma coisa muito terapêutica, assim, também, de estar em contato com barro, assim, gostei muito. E... E é isso, assim, eu, como artista, também preciso sair da mão mal, né? Respirar outros... Outros áreas, assim. Eu já participei de muitas exposições coletivas aqui, e... Enfim, mas dar esses respiros, assim, em outros lugares, para mim, é essencial. A gente já fez uma residência artística também lá em Berlim, eu, Lia Letícia, Daniela Brilhante, Isabela Estampanone, que foi maravilhoso, sabe? Mas é isso, Tipo, o meu trabalho também tem essa ligação muito forte com o coletivo, assim. Praticamente, todos os meus trabalhos, todos não, mas, assim, 80% dos meus trabalhos são em coletivos, né? E é isso, está tudo muito misturado, assim, comigo. E eu trabalho muito com vídeo também, com edição de vídeo, performance, essas coisas. Tem um trabalho também que eu estou desenvolvendo agora, que é um trabalho sobre as mulheres lá do Vale do Catimbau, que é o interior daqui de Pernambuco, que é bem bonito e que foi também fruto de uma residência artística. E junto com Juliana e com Lia, que ainda está em desenvolvimento e que foi bem massa também. Quem quiser ver esse trabalho do Ocupe Cris, eu acho que pode procurar. Eu não sei se está no Ocupe Cris, ela tem um Instagram, tem na minha página também do Dois Voando, número dois voando, tem algumas imagens lá, pouca coisa. Eu estou me organizando ainda, vou postar esses trabalhos ainda na internet, mas já tem alguma coisa lá no Dois Voando. Que bom, porque senão você tem que cuidar da sua pessoa artística, da sua pessoa artista também, e não só cuidar dos outros. mas é difícil mesmo equilibrar isso. Mas a gente precisa, porque também é isso, eu não estou aqui porque eu quis ser produtora e gestora, mas aí acaba que eu também gosto muito desse trabalho de gestão, produção, eu gosto, eu tenho muita facilidade para fazer isso, essas articulações, e é meu trabalho também, né? Aí é isso. Irma, e quais são os planos para o futuro da Mau Mau? Como é que vocês estão imaginando aí? Eu, assim, a gente ainda está bem estável, né? Como eu te disse, tem algumas coisas assim já articuladas, né? Eu estou com esse projeto com a Maíra, a Maíra Endo, do Hipocampo, que é o nosso primeiro encontro de coletivos e espaços independentes de Recife. Esse projeto já foi aprovado, só que veio a pandemia e aí a gente está aguardando para ver como é que as coisas vão ficar, né? Tem também um projeto de Beto Normal que vai acontecer aqui, que é o nosso estilista também residente, eu nem falei dele, gente, eu esqueci. Beto, meu amor, Beto maravilhoso, um estilista incrível que ele vive aqui e no Agreste, ele também tem um projeto que é desenvolver figurinos para ciclistas e que aí a Mau Mau também vai participar. Tem um projeto Táticas de Clarice Hoffman e Lia, que é um projeto para ensinar as pessoas a elaborarem projetos para o Fundo Cultura, o Fundo de Cultura aqui de Pernambuco. E aí é isso, a gente está com esses projetos engatilhados, mas ainda sem nenhuma perspectiva de volta. Eu vou fazer uma live, essa é a minha segunda live, estou aqui toda assim, e aí vou fazer uma live pelo Sesc também com a Ira para a gente falar sobre essa coisa dos espaços de arte independente também, pensando, mais focando nessa coisa das redes. E é isso, e aí a gente está aguardando para ver quando que vai poder voltar a funcionar ativamente, porque a gente precisa dos eventos para estar movimentando aqui, a gente precisa de gente, a gente trabalha com gente, então tem que aguardar essa pandemia para ver como vamos ficar, não dá para planejar muito. Quando é que é a sua próxima live com a Maíra? A gente ainda não tem data, mas é uma live que vai ser pelo SESC Pernambuco e aí eu estou aguardando ainda o calendário do SESC para divulgar isso. Os espaços independentes são todos de Pernambuco ou só de Recife? São de Recife. A gente não tem, assim, se outros espaços conseguirem chegar aqui, se a gente conseguir fazer esse diálogo, ótimo, quanto maior o nosso alcance, melhor. Mas, a princípio, eu acho que a gente só vai ter perna para abarcar o pessoal de Recife mesmo. Quem sabe, né? Tomara, né? E são quantos espaços? Eu não sei te dizer, eu não sei. Agora tem um, o governo está fazendo um mapeamento desses espaços, o que eu achei também uma coisa bem legal, eu espero que funcione. A Maíra, que já fazia esse trabalho de mapeamento, né, de forma independente no Brasil, e aí eu espero estar consultando esse mapa, que eu acho que tem vocês que se tiverem interesse, é o mapa cultural de Pernambuco, e aí tem vários espaços, né, não só de artes visuais, mas de cultura em geral. E aí, que é isso, né, porque tem muito espaço que abre e fecha, e aí você tem que dar uma pesquisada mesmo, eu preciso voltar a me articular, assim, é uma pesquisa, porque muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu imagino que devem ter, sei lá, uns 30 espaços, assim, não sei se é muito, não sei. não necessariamente artes visuais. É, porque tem também espaços e tem coletivos, né, que é uma galera que é tipo, o coletivo, tem o risco, que é um coletivo de desenho, né, que eles desenham um modelo vivo toda segunda-feira e estavam fazendo aqui na Mau Mau, tem, enfim, tem outros coletivos, tem o Lugar Comum, que é uma galera de dança, então, para mim também é difícil essa segregação, que apesar da gente, o carro-chefe da gente ser artes visuais, a gente também é um espaço de convergência artística, né, então a gente está dialogando o tempo inteiro com essas outras linguagens e apesar do projeto da gente ser focado em artes visuais, a gente vai abrir para, para espaços de cultura, porque eu, eu, a gente acha interessante que tenha, que agregue todo mundo, assim, né, porque são dificuldades comuns, o pessoal da dança tem a mesma dificuldade que a gente, do teatro, enfim, então não faz muito sentido se agregar por linguagem, sabe? E vai ser assim, todos vão abrir, como é que, como é que é esse evento, como é que vai se dar esse evento? Oi? Mas que evento tu está falando desse do projeto? É, do projeto. Não, assim, o projeto, na verdade, são palestras, encontros para a gente debater o funcionamento desses espaços de arte independente e articular, fortalecer essa rede, né, de tipo, o projeto quer que a gente se conheça, né, como você falou agora, quantos espaços tem? Eu não sei, porque você normalmente fica tão inserida dentro do seu espaço que você não tem muito tempo para ficar acompanhando muitas coisas que acontecem e que tem várias coisas em bairros diferentes, enfim, Recife também é uma cidade grande e aí tem a galera, sei lá, do grafite, a galera do desenho, a galera da performance, então, tem várias pessoas e grupos que estão movendo a cidade, movendo espaços e que a gente acaba não tendo conhecimento disso, né, e aí o projeto pensa nisso, assim, de que forma que a gente pode estar se conhecendo e se juntando, se fortalecendo em ações comuns. — Muito legal, foi isso que a gente, quando a gente começou aqui no Rio, o encontro dos espaços independentes do Rio, o começo de tudo era só os encontros realmente e a gente ir se frequentar, porque como é que a gente vai ter um público sólido se nós mesmos não nos frequentávamos, foi isso que a gente começou a fazer, na verdade, então, tipo, tipo um dominó, um ia para um lado, a gente ia... — É, eu acho que tu dominou, né? — É, tem muita ação para se pensar nos espaços, né? E, assim, tem muito... Aqui a gente já viveu um momento bem massa, assim, de produção artística, eu lembro quando teve o SPA, que era a Semana de Artes Visuais, e que era incrível, assim, que eram várias ações de arte acontecendo na cidade e isso movimentava todo mundo, assim, né? Então, estava todo mundo na rua, todo mundo se conhecendo e tal, então, a gente precisa estar na rua, né? A gente precisa estar frequentando esses espaços, né? E valorizando, né? Porque, como a gente está conversando aqui, é isso, assim, muitos espaços fecham porque não tem condições de manter, né? De bancar esse lugar. e os artistas precisam de lugares, assim. Sim, é muito importante. E o que que você gostaria que acontecesse? Que uma nave espacial pousasse aqui no quintal e, assim, é... Bom, eu gostaria que Bolsonaro morresse. Brincadeira, assim, ai, gente, sei lá, eu gostaria que a gente voltasse a trabalhar com... Que a arte fosse valorizada, assim, né? Que a gente fosse respeitado enquanto profissional, assim, sabe? Que a gente conseguisse trabalhar com mais tranquilidade, assim, sem tanto desespero. E, enfim, é um longo caminho. Tânia está aí dando apoio. Obrigada, Tânia. Ó, já passamos momentos massa, agora é manter, agora é manter, porque os artistas e profissionais da arte precisam desses espaços, com certeza. Sim, é. E está sendo bem bonito também, assim, nessa crise, é... ver o quanto o quanto é forte essa nossa rede, né? Eu acredito muito nisso, assim, eu acredito no coletivo, assim, eu acho que não tem outra forma da gente fazer as coisas, você sozinha, não vai para canto nenhum, então, assim, a gente tem que estar se reinventando, né? É, estudando, né? Agora eu acho que é um momento de escuta também, né? De estar ampliando esse nosso olhar para outros lugares e, enfim, estar atenta. Irma, muito sucesso, assim que as coisas melhorarem, né? Assim, melhorarem, que eu estou falando, de a gente sair dessa quarentena e todo mundo for para Recife, né? Porque agora a gente vai ter que frequentar os lugares, né? A gente vai para o Paraíso, a festa. É, eu achei massa a sua curadoria aí desses espaços, é... A maior parte deles eu não conhecia e eu acho que esses trabalhos são louváveis, assim, porque é realmente importante que a gente se conheça, né? Eu já participei de um encontro pela Funarte há muito tempo atrás de espaços independentes e eu acho que essas ações, né? Que tipo, quando tu falou, o que você gostaria que acontecesse? É isso, assim, sabe? Ações como essa, assim, sabe? Que fossem alinhadas ao poder público, né? Que a gente tivesse uma política que pensasse esses espaços de arte independente e que fortalecesse esses espaços. Mas se isso não vem do poder público, tem que vir da gente mesmo, né? Então, a gente tem que ocupar todos os espaços possíveis, assim, pra continuar existindo, pra continuar trabalhando e é isso. Deixando a cidade e a vida das pessoas mais legal. Então, agora você já sabe que a gente tem pelo menos 20, né? Na rede. Agora a gente tem uma rede mais potente. E com esses 20, tem mais 20. E a gente vai estar muito bom. Esses vídeos que você está fazendo, eu não estou conseguindo ver tuas lives, né? Por conta do horário e tal. Depois a gente tem como acessar, né? Eu estou subindo, acho que já foram três pro YouTube. Até domingo vão todos pro YouTube. Mas depois eu vou pra vocês, tá? E o e-mail de todo mundo também pra vocês não perderem contato. Nunca. Massa. Irma, muito obrigada. E espero que podamos ver fisicamente logo. Sim, apareçam. Nosso quarto tá vago. Um beijo. Obrigada. Um beijo, Ana. Obrigada também. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada pelo pessoal que assistiu. Tchau.